Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, continuando a nossa aula de QGIS, hoje eu vou ensinar vocês a adicionar camadas, tá certo? Então aqui você tem o seu QGIS, com os plugins devidamente instalados, então você vai adicionar as camadas. O que são as camadas? As camadas são os arquivos que vão estar dentro do QGIS, basicamente nós temos dois tipos de camadas, nós temos os arquivos shapefiles, que são os arquivos vetoriais, e nós temos os arquivos rasters, que são as imagens, as figuras. Os arquivos vetoriais, eles são divididos em três categorias, pontos, linhas e polígonos, e os arquivos rasters, eles tem vários tipos de formatos de arquivo, como jpeg, geotiff, png, etc. Mas independente dos dois tipos, os dois devem estar georreferenciados. Então, os arquivos vetoriais, o mais comum é o arquivo shape, e também tem o arquivo KML e o KMZ do Google, são os mais utilizados na área de geoprocessamento, tá? Então, para você adicionar o arquivo shape, você vai vir aqui no botão, nesse botão aqui, tá? Vetorial, vai clicar aqui, e aí vai abrir uma janela, essa janela aqui. Em arquivo, você vai vir aqui em buscar, buscar, e aí você vai lá na sua pasta, que é giz, apostila, exercício, exercício 1, tá? E aí você vai adicionar o seu arquivo, tá? No caso, você vai vir aqui em vetor, certo? E aqui, você vai adicionar esse arquivo. Um desses quatro aqui. Então, você vai, na verdade, adicionar os quatro arquivos. Aqui embaixo, ó, tem o formato, tá vendo? Então, você vai ter arquivo shape, o arquivo do AutoCAD, que seria o DXF, que é o arquivo genérico. O DWG é o exclusivo do Autodesk. O QGIS não abre DWG. O DXF, você vai ter aqui, ó, o Keyhole Mark Language, que é o KML e o KMZ. E aqui tem uma infinidade de outros formatos. Então, no shapefile, você vai selecionar os quatro, e vai colocar em abrir, tá? E aqui, ó, na codificação, você vai colocar CP 1252, tá? O que é essa codificação? É a acentuação dos caracteres, para você poder visualizar os caracteres corretamente, tá? Ou você usa essa codificação CP 1252, ou você usa a System, tá? Do sistema, aqui, ó, tá? Então, beleza. Tá aqui, certinho. Você vai dar um Open, tá? Olha que interessante. A gente adicionou aqui, quatro arquivos vetoriais. A gente adicionou os municípios de São Paulo, tá certo? Que é representado aqui na cor verde. Aqui a gente representou alguns pontos, que são alguns pontos de interesse do IBGE, formado por ponto. As principais estradas do Brasil, que é essa linha verde, e os principais rios que estão em linha vermelha. Se você observar aqui do lado, ó, tá vendo do lado da camada? Ela mostra o tipo. Então, como eu falei, linha, tipo linha, ponto, ou o quadradinho que significa o polígono, tá? Aqui você consegue também ver a visualização, ó. Você consegue, ó, visualizar ou esconder, tá? Então, eu quero ver, por exemplo, só os municípios. Tá aqui, ó, os municípios. Se eu clicar com o botão direito aqui, ó, ele vai mostrar pra mim, eu posso aproximar, dar um zoom. Ele vai enquadrar, é... Enquadrar o shape. A questão de aproximação, ó, rodinha pra frente, aproxima, rodinha pra trás, afasta. Que nem no AutoCAD, tá? Aqui em cima você pode clicar na barra um pra um, aqui, ó, pra estender. E aqui, se você clicar com o botão direito, por exemplo, aqui no municípios, em propriedades, vai abrir uma janela, que é essa janela aqui, e ele vai mostrar pra você as propriedades. Então, basicamente, o geral, ele vai mostrar pra você aqui, ó, qual que é a camada que tá o seu shape, tá vendo? Na camada, então você pode deixar dessa forma mesmo, porque, embora esteja uma projeção diferente, como a gente habilitou na primeira aula a on-fly, a dinâmica, então ele faz essa compatibilização, tá? Se você vier aqui em estilo, você consegue mudar as cores, isso eu vou explicar depois. Rótulos, se você quiser colocar uma etiqueta no seu shape. E aqui, ó, na metadados, aqui embaixo, ó, você vê as características do... O que que são metadados? São os dados dos dados, tá? Então, aqui, você consegue ver o tipo de feição, tá vendo, ó? Ó, o número de feições, ele tá falando aqui, ó, que tem 5.512, que equivale aos 5.512 municípios do Brasil. Aqui ele fala o shapefile, tá vendo, ó? Fonte. Ó, tipo de geometria, ó, polígono, tá vendo, ó? Ó, polígono. Então, você dá um ok. E outra, também, propriedade importante, além das propriedades, é também a tabela de atributos. Todo arquivo shapefile, ele tem uma tabela de atributos, que seria o quê? Seria informações relacionadas a essa geometria. Então, é assim, pessoal, cada linha equivale a uma feição, tá? Então, por exemplo, ó, se eu pegar aqui, ó... Tá vendo aqui que, ó, tem o nome dos municípios. Se eu colocar em ordem alfabética, clica aqui, ó... Ele vai dar pra mim várias características, ó... É... Classe, se é povoado, se é cidade, ó... População, a latitude, a longitude, a data de alteração... Tá vendo, ó? Eu tenho várias informações. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, São Paulo, tá? Deixa eu descer bastante aqui, ó... São Feliz... São Paulo. Aqui, ó... São Paulo tem bastante. Ó... São Paulo, ó... Amazonas, tá vendo? Pelo estado. Então, eu quero São Paulo aqui, ó... Ó... Cliquei, certo? Botão direito, aproximar para a feição. Ó... São Paulo tá mais ou menos aqui, ó... Aqui em São Paulo. Se eu clicar nesse botão aqui, ó... Selecionar feições... Ó... 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 Que interessante. Tá? Então, deixa eu fechar aqui. Na verdade, eu tenho que abrir essa tabela. A tabela de atributos do município. Então, aqui, ó... Eu vou colocar aqui... O nome da... Da cidade, do município. E aqui eu venho em São Paulo. Ó... Tá vendo como eu selecionei aqui, ó... Como eu cliquei aqui, ó... Eu selecionei, tá? Mas, por exemplo... Se eu quisesse pegar... Se eu vier aqui, ó... Desfazer a seleção... Aqui em cima, ó... E eu quisesse pegar pela tabela, por exemplo... O município de Guarulhos, por exemplo. Eu virei aqui, ó... Ó... Guabira... Guará... Guarulhos... Aqui, ó... Guarulhos. Só selecionar aqui, ó... Que ele vai selecionar. Tá vendo? Se você clicar com esse botãozinho aqui, ó... De identificador... Se eu clicar nele... Ele vai dar todas as informações relacionadas ao shape. A feição. Então, é importante a gente entender uma coisa, pessoal. Um arquivo shapefile, ele pode ter várias feições. Vários polígonos, tá? A única coisa que você não pode ter no shapefile... É mistura de tipos de formatos. Então, por exemplo... Um shapefile só de pontos... Só pode ter pontos. Ele não pode ter nem linha e nem polígonos. Um arquivo de linha só pode ter linha. Não pode ter nem ponto e polígonos. E assim por diante, tá? Outra coisa importante também... É a seleção do shapefile. Então, por exemplo... Você pode pegar aqui, ó... E fazer uma seleção, por exemplo... Através de polígono. Ó... Clicou duas vezes... Ele vai fazer a seleção pra você. Tá? Então, basicamente, pessoal... O que eu queria falar pra vocês é isso. Pra você adicionar um arquivo shapefile... Você tem que vir aqui nesse botão... Ou vir aqui em camadas... É... Adicionar camada, tá? Você vai vir aqui em adicionar camada... Vetorial. Então... A última coisa que eu queria falar pra vocês... É o seguinte... Um arquivo shapefile... Ele tem algumas características, tá? Ele não é somente um arquivo. Ele vai ter o quê? Ele vai ter, na verdade... Uns 4 ou 5 arquivos... Que vai... Definir ele. Então, aqui no caso... Ó... Se você vier aqui em exercícios... Exercício 1, vetor... Ó... Tá vendo que, basicamente, ó... Eu tenho... Cinco arquivos shapefile. O arquivo dbf... É o arquivo... De banco de dados. É a tabela de atributos. O arquivo prj... É o arquivo de projeção... De datum... Que vai... Já referência ao shapefile. É... Esse arquivo... Sbn... Na verdade... Nem eu sei bem o que ele faz, tá? O arquivo sbn. O arquivo... É... Sbx... É o arquivo que vai fazer... A relação entre... O... O dbf... Que é o banco de dados... Com... O arquivo... Sbfp... Que é o arquivo shapefile... Propriamente dito. O arquivo shapefile... Ele é o arquivo que tem o desenho... Que tem os formatos... Geométricos... As feições... Sejam os pontos... As linhas... Ou os polígonos. Tá? Pode ver que você vai ter aqui... É... Cinco... Arquivos. O principal são esses aqui... Ó... O shape... O dbf... E o... É... Shx... Tá? Esses... Esses três aqui... É os arquivos mínimos que você tem que ter... No arquivo shapefile... Tá? Então é isso pessoal... Espero que vocês tenham... Ah... Outra coisa também que eu esqueci de falar... É o seguinte... O QGIS... Ele tem a opção de você... Adicionar... Um arquivo dxf... Tá? Porém... O arquivo dxf... Que é um arquivo do AutoCAD... Ele tem um problema... Tá pessoal... É... Quando você tem um arquivo no AutoCAD... E você importa... Porque o QGIS... Ele perde muitas coisas... Ele só vai importar o que? Ele só vai importar... As linhas... Os polígonos... E os pontos... É... Os blocos... E os textos... Ele não importa... Ele perde... Tá? Então aqui na postila... Ele até fala... Ele faz uma observação... A forma como os arquivos vetoriais... São produzidos nos programas CAD... Pode dificultar a abertura dos mesmos... Por exemplo... Rachuras... Arquivos atachados... Pontos... E pedaços de linhas... Que não fazem parte... Sujeira... Do mapa... Devem ser editados... Quanto mais o desenho... Se basear em estruturas como pontos... Linhas e polígonos... Mais facilmente... Serão reconhecidos... E menor a possibilidade de conflitos... Então ele não tem esse problema... Quando você importa o arquivo DXF... Para o QGIS... Você perde muita informação... Mas eu vou fazer depois um vídeo... Específicos... Só tratando disso... Como você importa um arquivo DXF... Certinho... Tá? Então é isso pessoal... Espero que vocês tenham gostado da aula... Na próxima aula eu vou falar sobre... Adicionar os arquivos rasters... E é isso... Bons estudos... E é isso...